Música Quanto tempo você precisa para criar um som semelhante a este? Paga de santa, mas nada de santa, ela tem já comprou si, aqui também é afim... O Matheus não precisa de muita coisa não. Uma cama de solteiro, um computador sobre a mesinha estreita e algumas caixinhas de som são mais do que suficientes. E se isso te deixa surpreso, então presta ainda mais atenção. Ele começou a criar todos esses ritmos há sete anos, só não conseguia ganhar dinheiro com o próprio talento. Eu não tinha um computador, aí eu saia mexendo na casa de um monte de amigo, entendeu? E com isso aí, eu comecei a postar na internet, aí alguns outros brothers que a gente já conhecia, eles pegaram e falaram, pô aí, quanto é que você está vendendo essa parada aí e tal, os instrumentais, que eu não gravava, né? Aí eu, pô mano, eu não... é, eu não sabia o preço e tal. Mas a vida só começou a mudar mesmo no início deste ano, depois que ele passou a frequentar um projeto social. O Laborarte veio com esse intuito e me ajudou com isso. A gente está propício às drogas e ao crime o tempo inteiro, o tempo inteiro, 24 horas. Hoje eu me vejo como um profissional, entendeu? Porque lá no Laborarte eu aprendi isso. Se você não tem informação, se você não tem um conhecimento, você não é ninguém, entendeu? A Secretaria Estadual de Cultura trouxe o Laborarte para alguns bairros da Grande Vitória com o objetivo de promover o desenvolvimento de jovens, né? Utilizando como pano de fundo a arte e a cultura. Então a gente ensina, né? Os jovens abrem os caminhos, mostram esse leque de oportunidades que existem hoje. Uma maneira mais fácil dele ganhar dinheiro fazendo aquilo que ele gosta. Outros jovens e adolescentes na região também se empolgaram com a ideia. O Flávio foi um dos primeiros e agora tem a responsabilidade de atrair outras pessoas. Eu gosto do que eu faço, gosto da minha região. Agora o projeto está abrindo minha mente que eu preciso ir para a faculdade, né? A ideia é continuar com o projeto porque a única coisa que a gente tem em toda a Nova Rosa da Penha é que são 13 mil habitantes, é o projeto Laborarte Direcionada à Juventude. Ele te ensina a pegar a sua arte e a empreender, a ganhar, a lucrar com ela. Todos eles viraram meus amigos e me ensinam lições a cada dia a mais e eu vou aprendendo. E é muito bom estar aqui. Pelo menos três bairros aqui da Grande Vitória já contam com o projeto. Barra Mares, no município de Vila Velha. Vila Nova de Colares, na Serra, além desse daqui, em Nova Rosa da Penha, Cariacica. Para participar é preciso ter entre 15 e 29 anos, além de morar na região. Quem não falta às reuniões e chega sempre no horário é recompensado. Os alunos recebem notas de rodadas. É um tipo de dinheiro que depois de algum tempo pode ser trocado por brindes como esses. Uma forma de estimular toda essa turma aí, ó. E também de trazer mais gente pra cá. Quando você chega aqui no primeiro dia e vê as pessoas assim meio tímidas, ainda com os projetos bem pequenininhos. Vem aqui no último dia ou no meio da formação e vê que esses projetos realmente se tornaram realidade, podem ser viáveis. É muito gratificante. E lembra daquele rapaz que nós mostramos agora há pouco? Pois é, a vida dele mudou e muito. Começou pelo nome, que deixou de ser Mateus e passou a ser M5. É a marca dele na região. E graças às orientações que recebeu no projeto, M5 produziu o próprio CD e já vendeu mais de 300 cópias. E isso sem contar os que foram doados para os amigos. Ele é uma prova de que uma ação do bem pode fazer a diferença para muitas pessoas. Segue teu caminho, acima de você é um só. Você não tá sozinho, as pedras e os espinhos. É pra você passar sorrindo. Você não tá sozinho, as pedras e as pedras e as pedras e as pedras e as pedras.